Como saber se um colégio é público ou privado? Na verdade, eu tenho certeza que essa não é a preocupação maior. A preocupação maior é em saber se o colégio que você irá estudar te dará permissão ao PGWP, o visto de trabalho full-time, após a finalização dos teus estudos. Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Matt Gazola. O canal mais claro e direto do YouTube. E hoje, um tema que vejo muita gente questionando, e não só no meu canal, mas em muitos outros. Alguém, por favor, me ajuda! Como que eu posso saber se um colégio é privado ou ele é público? Galera, eu vou assumir aqui que você já sabe bem a diferença entre colégio público e privado, ok? Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe essa diferença, assista ao meu primeiro vídeo sobre o tema aqui no canal. Lá, eu praticamente desenhei qual é a diferença entre os dois do ponto de vista de permissão de trabalho e de imigração. Uma das principais diferenças entre os dois é o direito ao PGWP, que nada mais é do que a permissão de trabalho full-time que a pessoa pode receber após terminar os estudos. Nesse canal, nós já aprendemos, por exemplo, que na província de Ontário, apenas os colégios públicos dão este direito. Porém, na província de Quebec, os colégios privados também dão direito ao PGWP. Assim que o que você deve se preocupar, meu amigo, minha amiga, é se o colégio que você está pensando em fazer dá direito ou não ao PGWP. Pois é esse visto que irá te dar a oportunidade de ter uma experiência de trabalho canadense válida para a imigração. Porque o tempo de trabalho durante o teu curso, com o visto de estudante, não conta para a imigração. E é por isso que o PGWP é tão importante em um plano de imigração canadense. Mas, Matt, naquele seu vídeo dos colégios, você disse que o colégio privado em Toronto tem sim um visto de trabalho full-time depois do tempo de curso. Eu me lembro, eu me lembro. Você disse que existe curso que você estuda seis meses, podendo trabalhar legalmente meio período, mas depois você tem permissão de trabalho em período integral por mais seis meses. Sim, meu amigo e minha amiga. Mas se você está fazendo essa pergunta e confundindo com o PGWP, precisa assistir ao vídeo novamente, porque não prestou muita atenção, hein? Esse tempo de trabalho após o estudo no colégio privado em Toronto é o chamado co-op, que é como se fosse um período de estágio. E o estágio não conta para a imigração. Atenção! As agências de intercâmbio no Brasil costumam chamar os colégios privados de co-op. Ou seja, eles diferenciam os colégios públicos dos privados por meio desse nome. Eles falam, você pode fazer um colégio público, ou você pode, com menos dinheiro, fazer um co-op. Você que me acompanha aqui no canal sabe que isso é um erro das agências. Não se deve generalizar os colégios privados com o nome de co-op. Porque co-op não é o tipo de co-op. Co-op é o período de estágio dentro do teu curso. Então, também existem cursos em colégio público que possuem co-op. Ou seja, curso de colégio público que possui um período de estágio dentro da sua grade curricular, onde você poderá trabalhar full-time. E já falei várias vezes, e vou repetir. O colégio privado é uma excelente estratégia para você, caso você não tenha dinheiro suficiente para arcar diretamente com o colégio público. Aí você faz o colégio privado e pode trabalhar e juntar dinheiro para então fazer o colégio público. Mas olho aqui, hein? Ele ser mais barato que o público não significa que ele é barato para nós brasileiros. E por que eu dei ênfase no brasileiros? Pois eu canso de ver comentário, digamos assim, frustrado, falando que é um absurdo de caro colocando a culpa no Canadá. Galera, só é caro porque a nossa moeda, o real, é desvalorizada. No Canadá, o salário mínimo é uns 1.900 dólares líquido, o que dá uns 22 mil dólares por ano. E um colégio privado custa 8.400 dólares por ano. Então não precisa ser nenhum gênio da matemática para entender que o problema não é o preço que o Canadá cobra. É a nossa moeda brasileira, infelizmente. Enfim, falando de colégio público, o tempo de PGWP que você terá direito é de acordo com o tempo do teu estudo. Se você fizer um colégio de um ano, você terá direito a um PGWP de um ano. Se você fizer um colégio de dois ou mais anos, você terá direito a um PGWP de três anos. E aqui eu já respondo uma outra dúvida que muitas pessoas me fazem. Nete, vale mais a pena fazer um diploma de dois anos ou uma pós-graduação de um ano? Amigo, se o teu foco é o programa de imigração federal, isso vai depender do teu perfil. Se você tem menos de 30 anos, tem inglês fluente e no mínimo três anos de experiência de trabalho no Brasil, desempenhando o mesmo cargo, ainda que em empresas diferentes, uma pós-graduação com um ano de PGWP pode ser suficiente para você atingir a pontuação necessária para a imigração federal. Mas fora isso, ou seja, 90% dos casos, o melhor é fazer um curso de no mínimo dois anos, para então ter o direito ao visto de trabalho full-time de três anos. Porque cada ano de trabalho legal no Canadá te dará mais pontos para o processo de imigração. Então, no caso de quem busca a imigração, não é o tipo de curso que você fará que é o fator determinante, e sim a sua duração. Quanto mais tempo legal de Canadá, maior a tua chance de ter uma pontuação mais alta. Assim que com tudo isso claro na cabeça, você já pode descobrir como saber se um colégio dá direito ou não ao PGWP. E de quebra, saber se ele é público ou privado. Você vai clicar no link que está aí na descrição do vídeo, e vai acessar a lista de instituições cadastradas e reconhecidas pelo governo canadense. Uma vez no site, você vem aqui e você vai selecionar a província, o território, onde fica o colégio que você está interessado. Então, você põe, eu quero ir para a província de Ontário e tem uma lista de colégios que eu me interesso. Vamos ver. Então, você clica em Ontário, e aqui você vai digitar o nome do colégio que você conhece. Então, por exemplo, eu quero estudar no Sêneca. Como saber se o Sêneca dá PGWP? Simplesmente, bota a Sêneca e você vai ver aqui. Ele oferece o PGWP? Sim, ele oferece o PGWP. Aí você já pode. Opa, se é Ontário, só colégio público oferece o PGWP? Então, ele é um colégio público. Fica um pouco mais fácil de você já identificar. Agora, eu quero ver a Greystone College. Greystone College oferece PGWP? Não, ela não oferece. Então, como eu não estou olhando a província de Quebec, posso imaginar, já posso definir que o Greystone College não é um colégio público, é um colégio privado. A mesma coisa para Toronto School of Management. Então, Toronto School of Management... Vamos ver aqui. Não oferece o PGWP. Portanto, ele é um colégio privado. Ah, Matt, ir lá em British Columbia. Eu quero ir para Vancouver. Então, você vai em British Columbia. E aqui você digita, por exemplo. Ah, escutei um colégio muito bom lá, que é o Langara. Será que ele é o quê? Público ou privado? Langara. Ele oferece PGWP? Sim, ele oferece PGWP. Então, ele é um colégio público. Podemos inferir já que é um colégio público. Não é uma regra isso, mas 99,9% das vezes é assim que você descobre. E o que importa realmente, como eu te falei, é se ele dá o PGWP ou não. Ah, mas eu quero estudar lá na escola de filme, de fazer filme lá em Vancouver. Vancouver Film School. Ela oferece o PGWP? Não. Portanto, inferimos que é um colégio privado. Então, para todas as províncias e territórios fora Quebec, essa é uma maneira de saber se o colégio que você tem interesse de estudar oferece ou não o direito ao PGWP. E sabendo disso, você já poderá inferir se ele é um colégio público ou privado. Mas e no caso de Quebec, Matt? Como é que eu faço para saber? Pois é, meus amigos. No caso de Quebec, quando você for pesquisar a instituição que você tem interesse em estudar, você vai colocar que, por exemplo, o Greystone, que tem em Quebec, e eu trabalho com essa instituição lá, por meio da Totem, você vai ver que o Greystone, ele dá direito ao PGWP. Mas ele não é um colégio público, ele é um colégio privado. Como que você faz para saber, então? Pelo preço. O colégio privado é bem mais barato que um colégio público. Então, se você se deparou com um curso full-time em um colégio que custa menos de uns 9 mil dólares por ano, pode estar 99% certo de que se trata de um curso em colégio privado. Eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Se cuide e um abraço.